Aeeeee! Essa aí o Alex interessa hein Oh Alex, olha esse pra lá de lá Essa verdade o Alex Quem ganhar, eu vou matar ele Eu vou fazer solidariedade Beleza, mas eu faço a pergunta Pode ser, já é interessante Vamos lá, vamos lá Os 10 depurantes do chapéu de mar Hoje? Calma, calma 10, 10, 10 Não tem 10 Não tem 10 Tem 10 Tem 10 Não tem porque eu te entendi Se ele errai você Se ele errai você O DIN VEI O DIN VEI Tem Nelly Tem Xoca Tem Xoca Que o de velho a pouco Tem gente Tem que pegar Tem que pegar Com a Buttigula Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Um Tem que pegar Tem que pegar O Tem que pegar Então É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL, o LOL também faz parte. É igual o LOL. É igual o LOL, é igual o LOL. É igual o LOL. É igual o LOL. Aqui! O Zed! Boa! Aqui é a mei, irmão! Aqui é a mei, caralho! Trocou o leite? É, eu vou o leite! Opa! Que lindo! Que piranha! Fica com o pé aqui, ó! Nossa senhora! Vai te alá! Como é que é o nome? Vamos, garanha! Mais um, garanha! Ai, Bruno! É um, garanha! É um, garanha! Que certo! É um, garanha! É um, garanha! Opa! É outro, garanha! Opa! Pode ser lendário, hein? É, agora a briga tá ficando doido! Pode ser um roll-off! Ô, pergunte o lugar onde que o roll-off foi encontrado! Vai! O lugar onde que o roll-off foi encontrado! Vai, vai! Vai, pergunta! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pode ser um roll-off! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá ficando duro! Qualquer seu reggae? Vai para o Red! Vai, Bill e o Yellow! Vai, vai! Ai! Que aprecipo! Olha aqui o figo, hein? Aqui, olha aí Quase naru, quase uma cabulosa Tem esse detalhe, tem esse detalhe Qual o nome do mangá que o irmão, o autor de Laro fez? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Se vocês tiverem, passam perto do Guilherme e o Guilherme é bem sátil, né? Aqui ninguém nunca nem ouviu falar Por fim pela sacola! Pela sacola, vocês querem pisar essa sacola! Pela sacola! Perdeu esse Guilherme pela sacola Para carregar, é para carregar o Guilherme Vai primeiro! O Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta Eu quero bugar a cabeça da pessoa ainda mais Eu não vou falar! Aqui! Aqui! Oi, homem! Pergunta quanto tempo que a loja existe? Eu fiz patrolar geral, Zé! A pergunta aí, ó! Quanto tempo a Guilherme de Osaka existe em quais locais ela já teve loja? Vila Isa para os pioneiros e eu aqui Existem já há 5 anos O tempo tá errado! Chegou perto! E aí? O local já foi? O local já foi? Oito! Não! 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 Seis! Sete! 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 Obrigado.